O trabalho missionário de cunho social que ajuda a transformar a realidade das comunidades de baixa renda que estão próximas da paróquia da Santíssima Trindade, na zona norte de Teresina. Este é o projeto Irmã Dulce, que leva saúde, acolhimento espiritual e doações a quem mais precisa. Tudo nasceu da inspiração sentida pelo parocolocal, que acredita praticar uma obra de Deus entregue nas mãos humanas. O projeto surgiu a partir de uma realidade em que eu vivi nas ruas de São Paulo. Eu estive na rua de São Paulo praticamente 10 anos, vivendo nas ruas. Uma das coisas que eu mais questionava era a falta de estrutura para atendimento aos pobres. Os pobres chegavam, eram tratados de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então eu sempre sonhei de ter um dia um projeto onde as pessoas tivessem dignidade para entrar, se sentirem bem e se sentir como sujeito, não apenas um objeto daquela assistência social. A ação foi iniciada há cinco anos. A principal linha do projeto é o cuidado com a saúde. Cinco comunidades são atendidas pela ação. Além da matriz, são atendidos os fiéis da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Esperança, São Manuel e Santa Helena. Ao todo, são mais de 100 profissionais parceiros, como esta psicóloga, que revela o prazer pelo servir ao próximo. Eu conheci o projeto através do padre Newton, que já era um amigo meu de uma escola anterior que trabalhávamos juntos. E quando ele montou o projeto, ele entrou em contato comigo para fazer atendimento de crianças e adolescentes. Exatamente em outubro do ano passado, eu comecei a trabalhar com ele. E de lá para cá, normalmente são mais ou menos oito atendimentos. A mãe dela sempre foi paroquiana da Santíssima Trindade, mas foi também a proximidade com o paroco local que a faz contribuir com essa obra social. Eu sempre estou engajada em campanhas voluntárias. Eu, quando me formei em psicologia, a família, os amigos, sempre me ligam, assim, horas inusitadas. Ei, eu estou precisando de um abraço. A gente pode falar, eu sei que o abraço, a pessoa precisa desabafar. Então, eu estou pronta para ouvir. E agora, eu sempre já era assim antes mesmo de ser psicóloga. E agora eu já posso ouvir de outra forma, né? Já com uma capacidade maior, com uma habilidade maior. E eu faço outros trabalhos. E quando eu conheci o projeto Irmã Dulce, me encantei logo com o nome. Porque Irmã Dulce é exemplo, é referência desse tipo de trabalho. E aí vim, conheci, conversei diretamente com o padre Newton e comecei. O projeto Irmã Dulce atende, em média, 150 pessoas por semana. O público que pode participar das ações é bem específico. Para participar do projeto, as famílias devem ter renda per capita de R$ 70,00. E ter integrantes crianças de 0 a 10 anos de idade e idosos, pessoas com mais de 60 anos. Todos os atendimentos são gratuitos. Nós, no projeto, priorizamos mais a parte da saúde. É o que mais nós priorizamos no projeto. Que eles realmente vinham para cá para se consultar, né? Nós temos psiquiatras, nós temos endocrinologistas, psicólogos, clínicos gerais, pediatras, neonatal. Nós temos pediatras, pediatras, reumatologistas, temos neurologistas, nós temos odontologistas, oftalmologistas. Nós temos aqui esses profissionais e temos também os nossos parceiros colaboradores, né? Temos a parte humana, que são os profissionais. E temos os laboratórios, clínicos e laboratórios, que são parceiros do processo de Irmã Dulce. Temos também óticas, que nos dão óculos para os pacientes, né? E os remédios também. Os médicos também ajudam nos remédios e também a paróquia ajuda também na compra dos remédios. Somados aos serviços de saúde, os profissionais também arrecadam alimentos para distribuírem cestas básicas. Além de prestarem acompanhamentos espirituais. Esta última parte é feita pessoalmente por Padre Newton. Não importa a religião das pessoas. O importante para o Padre é que elas possam, pouco a pouco, reconhecer o valor de Deus na vida dos cidadãos. A Paz Espiritual, quando nós iniciamos, nós tínhamos uma equipe da Paz Espiritual que visitava as famílias. E dentro dessas famílias, eles procuravam ver as suas necessidades espirituais. Independentemente de credo, independentemente da situação da pessoa. Com o tempo, hoje, praticamente, eu estou fazendo essa Paz Espiritual. Todas as vezes que os profissionais atendem, como nós trabalhamos em unidade, que eles sentam a necessidade, eles mandam para mim. Então, eu sou um voluntário do projeto, como os outros profissionais. Então, eu atendo a parte espiritual, onde eu tento, seja católicos ou evangélicos, eu tento, de fato, mostrar para eles o valor de Deus na vida. Porque, enquanto os profissionais estão cuidando da parte do corpo, a minha grande responsabilidade é cuidar da alma, dessa conexão entre o corpo e a alma. E como a iniciativa é 100% filantrópica, parceiros nunca são demais. Então, por isso, colaboradores são sempre bem-vindos. A parceria do projeto se dá de diversas formas. Há pessoas que fazem doação de cestas básicas. Agora, é uma cesta padronizada, já tinham o padrão da cesta. Nós temos também os profissionais que podem vir em todas as áreas, que têm ajudado muito. E tem pessoas que fazem algumas doações. Lembrando que essas doações são específicas. Se a pessoa traz a doação para remédio, é para remédio. Se a doação é da cesta, é da cesta. E há pessoas também que dão o seu tempo na questão das visitas. Então, a área de contribuição é muito ampla. Mas, principalmente, hoje, o que nós trabalhamos aqui é a presença do profissional dentro do projeto. Oh, Maria of Graces and Mother of God.